O sangue tem um papel importantíssimo no organismo humano. Sem sangue não há vida e através dele é possível diagnosticar, tratar e curar diversas condições. Para chegar no cenário atual, com tantas possibilidades relacionadas ao sangue, a medicina precisou se atualizar e os aparelhos se modernizarem. A gente mostra um pouco desta evolução. Confira! O sangue circula a vida no corpo humano e com os avanços na medicina, ele diz muito sobre a saúde de uma pessoa. Uma trajetória ilustrada pelo Dr. Paulo no Instituto Naum de Hematologia. Poucos anos depois de fundar o Instituto, o Dr. Paulo começou a colecionar itens com a ajuda de doações e a criar este museu. Hoje, estas peças contam a evolução de mais de um século na área da hematologia. Por volta dos anos 70 até 70, se usava seringa de vidro para retirar sangue, para fazer a coleta de sangue. E eram agulhas que você reutilizava, tanto que elas ficavam protegidas assim para não te machucar. Porque senão, você poderia se contaminar. Quando era preciso tirar muito sangue, já se usava algo semelhante a isso, que se retira quase um copão de sangue, 100 ml de sangue. Tinha várias razões para se retirar tanto sangue assim. Normalmente, os farmacêuticos usavam a própria caixinha da seringa, colocavam a água, a seringa no seu interior e fervia ela no fogaleiro. Fervia junto com a agulha, né? Quando aconteceu a contaminação do HIV, tudo mudou. Deixou-se de usar a seringa de vidro, passaram a se usar a seringa descartáveis, como hoje acontece, né? Diferente de hoje, para medir a pressão, também era necessário retirar sangue, mas com uma seringa e agulha especiais. Enchia de sangue e aí, dependendo da forma como você fazia a pressão na seringa, você tinha a pressão, vamos supor, 14 por 8. Doutor Paulo conta que foi por volta de 1920 que os médicos começaram a ter grande interesse em dosar as substâncias no sangue. Para você dosar um colesterol naquela época, era muito difícil, né? Era uma coisa que demorava um dia inteiro. E começava-se com alguma coisa muito simples, chamado colorímetro, que depois observaram que poderia ser melhor. Onde você colocava, por exemplo, a amostra do sangue da pessoa aqui, e aqui nesse outro ficava o padrão. Esse daqui tem uma história. Ele é blindado. Na Guerra da Coreia, os americanos jogavam esse aparelho de paraquedas para os soldados americanos terem o seu colesterol, sua glicose dosadas. E ele podia cair, sofrer impacto, porque não acontecia nada, porque ele é blindado. E depois nós tivemos vários outros aparelhos que foram se sofisticando e aumentando a possibilidade de se dosar mais quantidade de sangue, né? Num menor espaço de tempo. Os laboratórios que não tinham fotocolorímetro, eles tinham esse aparelhinho onde você tem uma coloração padrão do sangue. E aí você colocava o sangue da pessoa nesse tubo e colocava aqui. Se o sangue ficasse mais claro que esse daqui, a pessoa tinha anemia. Então, você tem anemia. Essa é a peça mais rara. É o microscópio de 1905. Ele funciona até hoje. Ele, naquela época, não tinha luz, então se usava a luz do sol que incidia nesse espelho e você fazia esse movimento para dar reflexo aqui. Depois nós temos jogos de balança para dosar uma série de sais para fazer líquidos, para dosar colesterol, glicose, uréia, creatinina. Eu observei que a grande evolução se deu a partir dos anos 80. Então, hoje, tudo que nós temos de oferta científica e tecnológica nasceu por conta do grande desafio que foi a descoberta do vírus HIV. Até então, não se tinha uma biologia molecular fina. Fabiana Mingoni para a Rede Vida.